Esse é o DJ IDK E o melhor é de bopeira É DJ IDK O moleque é bravo Quica na sensualidade Faz cara de safada Quica na sensualidade Faz cara de safada Bonda para e trava 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 Faz cara que ela vem sentando Sentando, sentando Faz cara que ela vem sentando Sentando, sentando Santana, 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 Sant São Paulo, São Paulo, São Paulo, vai volar representando Onda, para e trava É DJ Deka, o moleque é brabo O moleque é brabo É DJ Deka, porra É na funk do momento, bota, bota pra bombar